Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 19 de dezembro. E começamos essa edição com a paralisação de pilotos e comissários de bordo na manhã de hoje, afetando o movimento nos principais aeroportos do país. Quem conta mais informações é o repórter Leonardo Félix. Aqui no aeroporto de Congonha, zona sul da capital paulista, pelo menos 12 voos tiveram atrasos confirmados em suas partidas, segundo a Infraero. Isso acontece por conta de uma paralisação sem data para terminar, que será diária, das 6 às 8 da manhã. O movimento atinge no momento, além dos aeroportos de Congonhas, na capital, Guarulhos, na Grande São Paulo e Veracopos, em Campinas, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com fins na região metropolitana de Belo Horizonte, também Brasília, Porto Alegre e Fortaleza. O presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, que reúne comandantes, copilotos, comissários de bordo, entre outros profissionais do segmento, fala sobre as reivindicações da categoria. A categoria tem basicamente duas reivindicações, uma delas a reivindicação financeira, a recomposição inflacionária e algum ganho real. A categoria não sofre qualquer reajuste, pelo menos nos últimos três anos, e o que se tem visto na mídia é as passagens aéreas extremamente altas, o governo subsidiando combustível e nenhum repasse sendo feito aos tripulantes. O segundo ponto que a categoria reivindica é uma melhora na qualidade de vida. Ou seja, as nossas escalas, trabalhamos por períodos de escalas, elas não têm os nossos horários de folga definidos e quando os têm, muitas vezes eles são alterados. Isso gera um impacto muito grande na vida social do tripulante. Agora uma dica aos passageiros. O PROCON de São Paulo indica que todos aqueles que se sentirem lesados pela paralisação busquem diretamente as empresas para negociar uma reparação. Hoje é o primeiro dia, continuaremos fazendo isso nos próximos dias até que se chegue em uma solução. E falando em aeroportos, o movimento da rede Infraero deve aumentar durante as festas de fim de ano. Mais de 2 milhões e meio de passageiros são aguardados no período. Os 19 aeroportos da Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 2 milhões e meio de passageiros entre esse fim de dezembro e o começo de janeiro de 2023. O número é 45% maior em relação ao movimento do ano passado, quando 1 milhão e 700 mil pessoas embarcaram e desembarcaram nos terminais da empresa entre os dias 17 de dezembro de 2021 e 3 de janeiro de 2022. A projeção para as festas de fim de ano foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas. Estão previstos também 18 mil e 700 pousos e decolagens no período, 38% superior em relação aos 13 mil e 500 voos realizados no período do ano passado. A Infraero informou que foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e também no funcionamento de toda a infraestrutura aeroportuária. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança dos passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos. E agora falando de Copa do Mundo, a conquista do tricampeonato pela Argentina desencadeou uma festa que contagiou torcedores em vários países do mundo, inclusive na capital da França. Uma celebração que contagiou até países com pouca tradição no futebol. Isso sem falar na casa onde o maior ídolo argentino se consagrou na vida profissional. Mas de imediato, quem teve a chance de celebrar com os heróis da final deste domingo contra a França foi o torcedor em Doha. A seleção saiu pelas ruas da cidade em um ônibus aberto para dividir a conquista do tricampeonato mundial. Nos céus da capital do Catar, os fogos de artifício iluminavam o encerramento da competição no país árabe. Apaixonados por futebol e personalidades, aplaudiram a passagem dos novos campeões mundiais. Se a comoção foi tão grande longe de casa, imagina quando a seleção desfilara em Buenos Aires. A taça do mundo é a Argentina. Bem, até 2026. Boas festas, irmãos. Os franceses podem ter saído derrotados da Copa do Mundo, mas ao menos o craque Mbappé foi o artilheiro do Mundial do Catar com oito gols em sete jogos. Um a mais que o adversário Messi. Que assim como o camisa 10 argentino, Mbappé já tem várias marcas no futebol. Lá em 2018, quando a França conquistou o bicampeonato na Rússia, com o gol dele, aliás, se tornou o jogador mais jovem a marcar na decisão da Copa desde Pelé, em 1958. Ele ainda soma 12 gols em mundiais e quer bater recorde do alemão Close, jogador que fez mais gols na história da competição, com 16. E olha a grandeza da vitória argentina aqui no Brasil. Pelas redes sociais, o rei Pelé parabenizou a seleção vizinha e ainda fez reverência a Mbappé pelos gols na final, além de cumprimentar Marrocos pela campanha no torneio. O eterno astro escreveu no Instagram. Hoje, o futebol continua a narrar sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vence sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória. Pelé ainda lembrou de Maradona, que morreu em novembro de 2020. Parabéns, Argentina. Certamente, Diego está sorrindo agora. Pelé também enalteceu o talento de Kylian Mbappé, que marcou os três gols franceses durante o empate nos tempos normais e na prorrogação. Edson Arantes, do nascimento de 82 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro, para uma reavaliação de seu tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, pode deixar a cadeia ainda hoje para a prisão domiciliar. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal revogou o mandado de prisão preventiva contra Cabral, que está na cadeia há mais de seis anos, condenado por corrupção. Último a ser preso pela Lava Jato, Sérgio Cabral teve a prisão revogada. O político deve passar o Natal com a família após seis anos e 22 dias de detenção. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, por considerar excessivo o tempo de uma medida que deveria ser provisória. A defesa de Sérgio Cabral informou que ele vai ficar em prisão domiciliar, em um imóvel da família em Copacabana, por conta de outros processos. Preso desde 2016, Cabral cumpria a prisão preventiva por conta de um processo da Lava Jato, que tramita em Curitiba. Ele foi preso sob suspeita de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ao longo do processo, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou a admitir o recebimento de valores indevidos em diversos contratos assinados durante seus dois mandatos como governador, entre 2007 e 2014. A segunda turma da Suprema Corte avaliou que a prisão preventiva, que deveria ser temporária, já se estendia muito sem haver uma decisão definitiva em última instância. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a revogação da prisão não significava a absolvição do ex-governador. Inaugurada no primeiro semestre de 2016, a usina hidrelétrica de Belo Monte causa temores de uma catástrofe ambiental. Especialistas e povos locais denunciam os efeitos negativos causados pela instalação, que produz menos da metade da energia prevista. A usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, desperta temores entre os habitantes locais. Membros do grupo indígena Pupecuri denunciam problemas causados pela instalação, como a seca no rio Xingu, que impede a pesca. Quando a água vem, ela vem, ela causa a enchente e, ao mesmo tempo, de um dia para o outro, eles reduzem a água e os peixes não estão acostumados a viver dessa forma. Então, quando acontece a vazão, o peixe fica nessas poças aqui, que já está bem diminuída. Mas, como vocês podem ver, tem alguns ainda sobreviventes aqui. Ao longo de mais de 1.600 quilômetros, o rio Xingu tem um volume maior ou menor de acordo com a temporada de chuvas. O afluente é crucial para muitas espécies de peixes e para cerca de 25 mil pessoas que vivem em suas margens. Inaugurado em 2016, a represa troca o curso de quase 80% do rio Xingu. Cientistas, ambientalistas e povos locais denunciam um efeito catastrófico na rotina deste ecossistema único. Belo Monte é considerado uma fonte de energia limpa e um motor para o crescimento econômico, mas ainda não cumpriu com todas as expectativas. A concessionária responsável pela operação informou que a hidrelétrica produziu neste ano pouco mais de 4.200 megawatts, menos da metade da capacidade originalmente prevista. De acordo com o estudo publicado pela revista Science, as emissões de gases de efeito estufa triplicaram na região depois da construção de Belo Monte, principalmente devido ao gás metano liberado pela seiva decomposta no fundo do reservatório. A COP15, que é a Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, ganhou um grande toque artístico na edição deste ano. Um dos destaques do evento é um roboplanta gigante que mede mais de 5 metros de altura. Olha só. Arte e ciência podem andar juntas? A COP15, Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, mostra que sim. Um dos destaques do evento que acontece em Montreal, no Canadá, é o robô-planta gigante Econario, fruto de uma parceria entre o artista Thais Bisteker e a cientista Adriana De Palma. A obra mede 5 metros e meio de altura e foi construída com aço reciclado. O Econario, que conta com dados do Museu de História Natural de Londres e sua programação, quer encorajar as conversas para a proteção da biodiversidade ao redor do planeta. Nós estamos vendo o Econario e ele é o termômetro do que vai acontecer na COP15. Se as negociações evoluírem, o Econario vai crescer. Se regredirem, ele vai diminuir de tamanho. Como uma cientista de dados, amo gráficos e mapas. Mas essas coisas não chamam a atenção das pessoas para a crise que vivemos. Não despertam o interesse de querer mudar a situação. Então, colocar a ciência em uma peça de arte realmente pode ajudar as pessoas a sentirem e entenderem as informações. A cúpula, que reúne governos e setor privado global, tem como objetivo chegar a um acordo sobre um novo marco mundial para a biodiversidade pós-2020. Outras notícias com a Maria Alice Dias e Kleber Werneck no Jornal das 18h30. Eu fico por aqui, mas volto às 10h da noite ao vivo com o Jornal das 22h. Te espero. Obrigada pela companhia. Tchau.